O tempo é a privação ao eterno e o espaço do infinito. Se tudo o que for aparente é falso, temos de concluir que os reinos deste mundo não têm a valia que desejam. Quando vemos as pompas humanas, somos obrigados a admitir que se constituem em enormes ilusões. Como conclusão, temos de ver que vivemos em uma pseudoestrutura que em nada contribui com a nossa verdadeira constituição. Estamos praticamente num tipo de vida efêmero, que nada diz respeito ao perene, que tínhamos um dia e o deixamos, ao pretender criar uma outra existência. Observe o diálogo. Fiquei com muito medo da terapia de grupo. Aqui associa a terapia de grupo. Amor, Deus. O senhor sabe por que tem medo do amor, de Deus? Por quê? Ao aceitar o amor e Deus, terá de ver seus problemas. Quando o ser humano entra em contato com o que é bom, automaticamente terá de perceber toda a maldade que existe nele próprio e na humanidade. Página 138 do livro Terra, o planeta ilusório, do doutor Norberto Kepp.